Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria, minhas redes sociais estão passando aí na tela. Estou fazendo um almoço e o Neto está ali com a Aurora. Está ali colocando ela pra rotar. Eu fiz uma carne e um arroz, bem rapidinho pra gente almoçar. E aí, ó, depois a Aurora no beijo. Ela tirou as meinhas, mamãe. Mas olha como ela está linda, toda de verde, galera. Olha isso, que fofura. Oi, gente. Carinha acabada. Estou fazendo o almoço ali que eu mostrei pra vocês. O Neto está fazendo a salada ali agora pra gente. A Aurorinha está dormindo, coisinha mais linda. Três horas a gente tem pediatra e eu tenho encomenda. Não sei se vou comprar as coisas hoje, aproveitar que eu já estou indo na rua. Mas a Aurorinha tem sete dias, né, então eu não posso ir na rua com ela. Mas o Neto está de folga do trabalho, né, vai ficar quinze dias. Então ele pode ficar dentro do carro e eu comprar as coisas que vai precisar pra encomenda, né. Mas eu vou ver como eu vou fazer e vou gravar pra vocês, tá bom? Gente, vamos almoçar agora. Uma comidinha simples porque ele é assim, mas ele te atacou. Aí está doendo bastante. Então eu fiz uma comidinha rápida. Arroz, carne e salada. Guardando o TT dela. Que eu tirei do peito. Essa daqui. Aí eu tirei do congelador pra dar de madrugada. E aí pode ficar doze horas na geladeira. Aí, se eu não desse agora, ia perder o leite, né. Então eu estou dando. Espera aí. Porque agora a gente vai se ajeitar pra ir no pediatra. É, galera. Mamei tudo. Tudo não. Um pouco. Um pouquinho, né, mãe? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Biquinho. Agora bora se ajeitar pra ir. Gente, tá um bora. Olha, a bonitinha tá de olho aberto. Vamos, pediatra. A roupinha. Vou botar foto aí pra vocês. Ih, não deu tempo de eu me ajeitar aqui agora. Mas lá no carro eu solto o meu cabelo, pelo menos. Minhas anexas estão atacadas, tá horrível. Vamos, mamãe. Vamos lá. Aí, gente. O lookzinho dela. Olha só. Eu falto só soltar o cabelo quando for pra chegar lá. E pegou a água na minha cabeça. Peguei. Pra ficar arrumada, tá? Passei só um blushzinho e um batom. E aí eu solto o meu cabelo lá. Chegamos no pediatra, pessoal. E ela aí bem quietinha. Deu tudo certo. Já falou as coisas que a gente já sabia, né? Ela deu uma cagadinha aí, gente. E depois a gente foi fazer o teste do pezinho. Gente, ela agulfou. Sujou tudo aí, gente. Até minha roupa. Sofá. A neta estava lá embaixo fazendo o cadastro. E eu aqui com ela. Gente, saímos agora do pediatra. A gente aproveitou e fez o teste do pezinho também. Nossa, gente. Deu muita dor. Muita dor mesmo. De ver ela chorando. Fiquei agoniada. Ontem ela tomou vacina. As duas primeiras vacinas da BCG. E a da hepatite. Eu nem fiquei. O neto que ficou na sala pra dar a vacina. E eu chorei que nem a criança lá de fora. E no pediatra foi tudo certo. Ela tá aqui. Cobri aqui porque tá sol. E é isso. Agora vamos pra casa. Vamos em casa, meu povo. A Maria tá aqui dormindo. Troquei a roupa dela, né? Que tava da roupa do hospital. Botei a roupa que ela tava antes. E agora tá aqui, ó. Pezinho, minha gente. Todo machucado que fez o teste do pezinho. Ela mamou, gente. E tá bem chatinha. O pai dela tá ali. Menina na ela. Dando denguinho. Fez cocô também. Agora acho que ela tá fazendo mais. Quando ela faz cocô, ela fica assim. Bem chatinha. Aí o pai tá ali dando denguinho nela. Gente, vai dar nove horas agora. Agora a gente vai dormir, ó. Tiramos bastante leite. Graças a Deus. Que meu leite... Meu peito já tava enorme. Doendo. Né? E... A Aurorinha tem a língua pegada, né? Ela vai fazer ainda a cirurgiazinha da linguinha. Então ela não mama direito no peito. Né? Mas na mamadeira que imita o bico do peito. Ela consegue mamar mais. E graças a Deus não é fórmula. É... Tô dando leitinho no peito, tá? Mas mamães que dão fórmula... É... Não tô... Não tô julgando, tá? Até porque se a Aurorinha precisasse, eu ia dar sim. Vocês são mamães do mesmo jeito. É... Eu tô falando só que... Aqui não é fórmula, né? Eu consegui tirar o leite do peito. E aí agora eu vou dividir nas mamadeiras. Botar na geladeira. E vou dormir, gente. Porque já estamos cansados. Bom dia, gente. Tchau, galera. Papais acordados. A gente conseguiu dormir até 10 horas, viu? É... A moça já me mandou aí a foto de como vai ficar o topo do bolo. É... De encomenda que eu tenho. Eu vou botar aí pra vocês. Pra minha cliente aprovar. E mamãe aqui, ó. E a mamãe... Cacarinha. Mas a série dela vai ter que ser de... Docinho, da Super Poderosa. Que ela só anda com a cara irritada. E aí tá, menino, aqui. Estamos indo, gente, na rua agora. Pra comprar as coisas da encomenda. Agora tem que ser tudo assim. Gente, eu voltei. Cheio pra umas coisas da Shein também. Depois eu mostro pra vocês. Eu comprei um chantilly que já tá na geladeira. Olha o que eu comprei. Toquinha. Comprei... Esse porta-cupcake. Forminhas, tá? Pra cupcake também, gente. Aí aqui tem uma embalagem. Pra mandar os cupcakes. E uma bandeja. E no daqui tem... Esses confeitos de estrelinha. E tem dois corantes. Corante roxo, açaí. E o azul marinho. Pra tá fazendo esse bolo. Deixa eu mostrar pra vocês o que chegou da Shein. Primeiro pacote. São coisas pra mim e pra neto. Comprei essa pulseira aqui. Eu vou deixar os códigos, as coisas aqui pra vocês. O que eu comprei pra neto, ó. Uma pulseira pra ele. Toma, moça, a pulseira. Vamos ver se tu gosta. Comprei essa gargantilha aqui pra mim. Virei um homem de acordo com os nórdicos. Gostou? Gostei. Obrigado. Tá. É, eu sabia que você ia gostar. Que tu reclama que não tem muito acessório. Aham. Quando for comprando pra mim, eu vou procurando pra tu. É, mas... Ó, que lindo esse. Ó. Amor. Esse daqui. Vou deixar o preço de tudo aí, gente. Foi bem baratinho. Esse daqui também que eu... Já tinha salvo há muito tempo, mas... Não comprei. Aí resolvi comprar agora, ó. Ih, é bem... Bem vagabundozinho. Tá falando de mim, né? Do negócio. É um colal. Mas achei bem, bem frágil. Muito frágil, gente. Mas é bonito se eu souber usar com cuidado. E tem um negócio aqui de lingerie, que eu vou mostrar pra vocês. E no outro pacote, são coisas pra Aurora. Quer furar o resguardo? Quer furar o resguardo? Está errado. Ó, gente. Isso aqui eu comprei só pra completar o valor, pra poder ter frete grátis. É um lacinho de cabeça, ó. Aí vem com esse aqui também. E vem com um babador. Ela nunca usou babador, né? Não, nunca usou. Tem até roupinha verde, amor, por exemplo. Ah, é? Ó, babadorzinho. E aí vem com o laço pra combinar, ó. Eu vou deixar tudo aí o preço. E... Uma roupinha também. Que é a coisa mais linda. Número 74, tá? Acho que foi de 6 a 9 meses. Vambora. E, ó, Deus. Isso aqui não vai dar nela tão cedo. Gente, ela parece grande pela câmera. Mas todo mundo que vê ela pessoalmente fala Ela é tão pequena. Então, tipo, ela parece muito grande, mas ela é pequena. Olha isso. E aí vem... Com esse macacão em cima. Eu acho que é macacão que fala. Que lindo. Gente, minha filha é muito pequenininha. Olha isso. Muito grande, muito grande. Vamos almoçar agora, galera. O neto tá ali se matando pra quebrar o gelo. Vamos que vamos. Olha quem mamã deu banho. Depois do papai dar três banho nela. A mãe agora vai dar, gente. Já deu, na verdade. Agora eu vou trocar bichinha. Olha, galera. Que gostosíssimo que eu tô. Tô mamando. Camisetinha e calcinha. E, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. O neném vai mamar, arrotar e a mãe vai tomar um banho. Porque a mãe tá toda suada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.